Olá, amigos do canal GeoMaza. Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, edição Especial Ciências. Nós que já fizemos mais de 50 edições do Especial Ciências. Estamos muito próximos do Jornal do Maza de número 300, que era uma meta que a gente estabeleceu para cumprir este ano. Nós que começamos o Jornal dia 25 de fevereiro de 2019, sonhávamos então com uma meta de 300 programas, 300 edições. Estamos muito próximos, mas tão relevante como as outras edições sobre política, sobre economia, sobre assuntos diversos, sobre manchetes de jornais e revistas, é a parte científica. Nós que estamos com mais de meia centena de programas. E nós vamos trabalhar hoje mais um especial sobre matemática. A edição é de quarta-feira, dia 27 de novembro, no caderno B da Folha de São Paulo, caderno cotidiano, o Marcelo Viana vai nos falar mais um pouco sobre a matemática do cotidiano. Marcelo Viana, que é matemático e diretor-geral do IMPA, ganhador do prêmio francês Luiz D. O que ele vai falar hoje? O que são as criptomoedas? Isto, as moedas virtuais, que estão aí como se fosse uma enxurrada, levando investidores e pessoas a criarem um sistema financeiro virtual. Ao longo da história, o dinheiro assumiu diversas formas até chegar ao papel. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, de dar o joinha, o like, de positivar o seu canal. Fundamental é também que você deixe seus comentários e, é claro, gente, que compartilhe os vídeos preferidos nas suas redes sociais. Tão logo o desenvolvimento da agricultura e da tecnologia permitiu a produção de excedentes, as sociedades humanas começaram a permutar bens, trocando o que têm em excesso por aquilo de que carecem. Então ele estava, neste primeiro parágrafo, descrevendo as trocas e a base do comércio. Inicialmente, usamos a troca direta, um objeto pelo outro, mas isso é muito ineficiente. Na maioria das vezes em que duas partes se encontram, o que uma tem a oferecer não interessa a outra. Para resolver esse problema, inventamos uma de nossas ficções mais influentes e estranhas, que é o dinheiro. O dinheiro, ele pode assumir formas diversas pelo mundo, conchas, sementes, sal. De onde acha que vem a palavra salário? É que o exército romano pagava aos seus soldados, ou seja, o soldo, o salário dos soldados, com um punhadinho de sal. E eles trocavam esse punhadinho de sal por um outro produto. Aliás, o sal na Europa tinha um valor extraordinário, porque as pessoas não tinham conhecimento desse tempero na Idade Antiga, por exemplo, na Idade Média, por exemplo. Plaquinhas de metal, pedaços de papel, até bits digitais. Então ele vai avançando na história do dinheiro e hoje um número, um valor que está na tela do seu computador, mostra se você tem posse do dinheiro ou não. Ao longo da história, acreditou-se que moedas valiam o metal com que eram feitas. E mais tarde, que papel moeda tinha que estar lastreado em reservas de ouro ou prata. Ou seja, a moeda representava uma quantidade de riqueza real. Mas isso foi até 1973. A partir daí, a moeda passou a ser apenas um compromisso. De modo que qualquer um pudesse trocar suas notas pelo valor em metal quando desejasse. Essa ilusão evaporou no início do século XX. Dinheiro não precisa ter valor em si mesmo. Ou seja, ele não precisa ser trocado por determinada riqueza. No entanto, ele diz que isso acontece no início do século XX. Acontece que nós vamos ter um padrão ouro. Em 1944, o acordo de Bretton Woods, que acentua esse padrão ouro. Mas em 1973, com a primeira crise mundial do petróleo, se é discutido se qualquer país do mundo tem capacidade de trocar o seu papel moeda por um padrão ouro ou por qualquer matéria-prima. Aí sim, a moeda passa a se virtualizar. Mas é absolutamente necessário que seja confiável. O que confere valor ao dinheiro é a confiança dos usuários de que poderão convertê-lo em bens valiosos quando desejarem. Então, é como se a moeda, ela tem o valor da garantia. O fato de você poder trocar o papel moeda por uma mercadoria. Então, nada mais é do que uma nota promissória que diz que você está transferindo parte de sua riqueza, parte de seus ganhos para um produto que alguém produz ou revende. É por isso que a falsificação e outros atentados à integridade da moeda são punidos com tanta severidade. Porque ele funciona baseado na garantia, na honestidade e, obviamente, ele tem que ter segurança, tem que ter valor e, quando você falsifica, você está criminalizando o sistema. E que o funcionamento do dinheiro sempre exigiu a existência de autoridades emissoras e reguladoras, os bancos centrais. E isso é uma atribuição dos governos do mundo. Isso está mudando. E o mundo financeiro nunca mais será o mesmo. E aí é que ele começa a contar a ideia das moedas virtuais, do mundo virtual, as chamadas criptomoedas. Quem poderia imaginar que o Bitcoin pudesse rivalizar com o dólar, por exemplo? Quem poderia imaginar uma bolsa de valores, de produtos, de indústrias que trabalham com o mundo virtual? Em novembro de 2008, foi publicado na internet um artigo em que uma misteriosa pessoa ou entidade, autodenominado Satoshi Nakamoto, apresentava um novo tipo de moeda com características revolucionárias. A Bitcoin. A Bitcoin é um exemplo de criptomoeda, pois não tem suporte físico. Ela não existe como papel. Consiste meramente de uma informação mantida na nuvem. Muitas outras surgiram posteriormente e se popularizaram rapidamente. E agora a tendência é tão forte que o Facebook resolveu entrar neste mercado e a tendência é que se torne um gigante competindo com os grandes bancos do mundo, o que é muito bom, porque disponibilizará acesso ao crédito por valores muito baixos. Seu aspecto mais inovador e perturbador é que criptomoedas não são emitidas por nenhuma entidade financeira e não estão sujeitas a qualquer agência reguladora, porque elas existem no mundo virtual. O próprio sistema está desenhado de modo a garantir a confiança na moeda, impedindo falsificações e outros atos ilícitos. Mas como isso é feito? A resposta contém três elementos principais. O blockchain, a validação de assinaturas e mineração. Todos usam matemática de modo essencial e estou certo de que ainda serão relevantes quando a Bitcoin tiver virado a história. Discutirei cada um na próxima semana. Então na próxima semana, sempre sai às segundas-feiras a sessão do Marcelo Viana, nós vamos discutir o blockchain, a validação de assinatura e a mineração, que são mecanismos que evistam a falsificação de moedas virtuais ou criptomoedas. Com mais essa reportagem sobre a contribuição da matemática aplicada, ficamos por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom.